Cajuína Carioca. Oferecimento, Governo do Estado e Heron. Veste o homem atual. Isso aqui é uma grande vitória. Quando a gente tem uma grande vitória... Posso mandar meus beijos? Por favor, vai lá. Tony, meu parceiro... Secretário de Comunicação do Estado agora. Mentira! Por isso que a foto do Whatsapp dele tava lá. Tava lá com o Governador. Rapaz, Tony, você tá muito chique, hein, cara. Fazer igual a televisão. Vamos dar um corte, né? Tony, você tá muito chique, cara. Quando é que você vem aqui no Rio de Janeiro visitar a gente? E agora, tão cedo, ele não volta. Tiesco, mais quem? Tiesco, Cláudio... Eu quero voltar lá, cara, pra visitar a galera. Você sabe que agora a gente vai fazer o Cajuína Carioca de Férias, né? Vai? Vai ter a segunda edição. De novo? Vai ter, vai ter. O nosso Cajuína Móvel tá lá? O nosso Cajuína Móvel tá lá, guardando, é tudo nosso. Porra, tudo nosso mesmo? E o que você conta de bom pra nós? Você que vai contar de bom pra gente. Porque você tá em vitória e eu vou querer saber um pouco mais dessa novela. Vitória é a novela, cara. Então, todo mundo tá dizendo isso. Conversei agora com o Gustavo Ottoni, ele tava falando exatamente sobre o... Cara, incrível, a gente vai falar sobre Corrida de Cavalo, o meu personagem vai ser o Mossoró. Só pra você pensar, Corrida de Cavalo, nazismo... É, velho. Então, assim, olha por onde a trama vai. Então, assim, a Cristiane, ela soube envolver, né? Ela sabe envolver muito bem as tramas. Irmão... Mas fala um pouco do Mossoró, cara. O que a gente pode falar? Cara, o Mossoró é um cara, assim, super amigo, super bacana, né? Um cara que... super prestativo. Tem irmã... Ele e irmã são muito parceiros, assim. Então, assim, um cobre o outro, um tem aquele carinho mesmo de irmão. Consegue trazer alguma coisa da tua vida pra aí? Tu também tem uma irmã, tua amiga? Consigo, cara. Já me botei em algumas cenas, assim, num lugar que é... Você fala, meu irmão, imagina se isso realmente acontecesse. Ia dar ruim. Ia dar ruim. Ia dar ruim. Mas ele é ciumento com a irmã? Não, ele... Não, ele é ciumento com a irmã. Só que assim, ele, em determinado momento, não aprova certas coisas, sabe? Interfere aquele irmão pentelho que interfere, não? Ele interfere, mas interfere com razão. Ele interfere com uma... Ele interfere com a razão ou com o ciúme? Não, com o ciúme com a razão. Ele tem todo aquele... Mas assim, cara, tá sendo incrível. O Mossoró é... Mais um presente que a Record tá me dando. Mais um presente que a Cristiane tá me dando. Obrigado, irmão. Obrigado você pela visita, cara. É sempre um prazer ter você com a gente. Pô, prazer é todo meu, cara. Clipe, botei esse clipe lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Você viu? Ficou incrível. Botei, botei. Eu só falava assim, ó. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Tô amarradão, tô encantado. Incrível. O lugar é incrível mesmo. E você, Piauí, que quer conhecer, bacana. É um estado maravilhoso. Você não pode deixar de ficar no Vila Itaqui. Vila Itaqui é o que há. Eu sempre indico os meus amigos aqui no Rio. Vai pro Vila Itaqui. Pô, Marzinho, calma, entendeu? Pô, deixa o telefone do Gustavo. Eu vou Gustavo ligar pra você aí, porque tá... Mano, eu preciso voltar lá, cara. Precisa voltar mesmo. Precisa voltar mesmo. Mas lá também, a gente agora, tem um... Um car chamado Casa de Santo Antônio. É bom também? Casa de Santo Antônio? Casa de Santo Antônio. Mais um pra gente ligar pra galera. É. E obrigado por você ter vindo aí, viu? O espaço é nosso. Eu que agradeço, pô. Essa novela aí. Seja sempre bem-vindo. Essa novela vai arrebentar. Nossa, a emissora está de portas abertas, se eu não ser. Tem uma antena, né? 10 Cajuína, Carioca de Férias, de Verão. Paixão de Verão, de Inverno. Cajuína, Paixão de Cristo. Tamo aí, velho. Total. Valeu. Tamo junto. É isso. Brunão, fala um pouco desse personagem pra gente. Desafios que eu digo assim mesmo sobre... Tudo bem, ele é um cadeirante, é um bonzinho. Qual é a nuance de personalidade desse cara? Ele é o mocinho da história? É manicaísta esse ponto de ser só bonzinho? Não. É que tá. Eu acho que o grande barato desse personagem é que a Cris fez ele com várias camadas, várias... Ele é humano acima de qualquer coisa. É um personagem que começa a novela com ele internando a mãe em uma clínica psiquiátrica. Como é que ele... Só pra entender um pouco a gênese desse cara. Ele fica paralítico como? Ele sofre um acidente com um cavalo. Doze anos de idade ele pede um cavalo pro pai. O pai é dono de um aras. Aí ele sofre um acidente, cai desse cavalo e fica praplégico. Com doze anos de idade? Com doze anos de idade. E... Por conta disso, o pai se sente muito culpado em ter dado esse cavalo pra ele e não consegue mais se aproximar do filho. E aos poucos vai se afastando do filho, vai se afastando, se afastando. E na cabeça dele, que é uma criança, ele começa a ver aquilo como um abandono do pai. E eu falo, caramba, na hora que eu tô vivendo um momento mais difícil da minha vida, meu pai tá me abandonando. E realmente o pai abandonou ele. E a mãe não aguenta ver mais essa situação e leva ele embora. de casa. Onde eles vão morar em Curaçal, que é onde começa a novela. A gente tá com um novelão na mão, bicho. Assim, eu falo isso com o Ed todo dia, a gente tá com uma puta novela na mão. E ela trata de vários temas, essa coisa do cavalo, coisa do cara cadeirante, neonazistas, tem muito pessoal do motocross, tem uma galera que faz uns shows de strip, que é o Heitor, o Silvinho, que é o maior barato, que é a parte mais cômica da novela. Que bom, deram comédia pro Heitor, cara. Ele deve tá muito feliz, né? Vai brincar, né? Ele tá muito feliz. Vai brincar, vai brincar. Pô, era um bandido, era... ou policial, ou... o cara tava sempre naquela vibe bélica, né? Tu deixar o cara... vamos deixar o Heitor virar borboleta, né? Ele vai ficar feliz. Vai brincar, vai brincar. Brunão. Valeu, Maninho. Mais uma vez, cara. Valeu, velho. Show. Obrigado, hein. Vitória, né? Vitória. Ok. Imagina se você, que é um empregado, teve dignidade, o carinho, o respeito comigo, me deu apoio. Você tava lá todos os dias. Como é que você consegue defender esse miserável se nem mesmo ele consegue se defender? Tens no pior protagonista da novela Vitória, que estava há poucas semanas atrás em Coraçal nadando com os golfinhos. Ah, é. Apaixonante. Adorei, gente. Você tá notando diferença dos protagonistas em termos de complexidade? Porque quando eu recebi a sinopse, que a história é uma história bem densa, sabe? Uhum. E aí eu achei que fosse levar a novela toda contando essa história, assim, a trama principal, né? O... Desde que começa... A coluna vertebral. A coluna vertebral, exatamente. Não vamos contar a história, não. É, é. Não posso. Mas aí depois, conforme eu fui lendo, eu falei, mentira. Não vai levar a novela toda, já tá tudo acontecendo, sabe? Dá um susto? Deu um susto. Dá um frio na barriga. Porque você vai se programando por uma estrada longa. É, tá bom. Eu vou pegando, eu vou pegando. E quando você ver, já tá tudo ali, sabe? Mas tá sendo incrível, porque... Isso que é o legal, né? Cada capítulo vai te surpreendendo. Conforme chega, a gente já quer ler logo, já quer saber o que vai acontecer. A gente imagina uma coisa e não é nada daquilo. Alguma cena muito impactante que você fala assim, meu pai do céu, eu não imaginei que um dia fosse fazer algo do gênero. Eu vou gravar uma cena assim, mas eu não posso dizer. É, eu nunca vi isso na TV. Nem eu. Assim. Eu acho que por isso que foi muito impactante pra mim. É. Eu falei, nossa, nunca imaginei que eu fosse gravar uma cena assim. Porque já chegaram... Sim. Eu vou deixar o pessoal bem curioso. Já chegaram na porta disso. Sim. Eles nunca tiveram coragem. É. Vai ali, tá, tá, tá. E o povo deve estar assim, né? Beijo de mulher. Vai. Não. Vai imaginando, porque a pancada é muito mais forte. É. É isso. Pra passar isso. Muito obrigada. Muito mais. Obrigada. Um beijo, prazer. Prazer foi meu. A gente já se conheceu algumas vezes, mas a gente nunca tinha conversado. Conversado, exatamente. A gente se conhece da vida. A vida é um pouco grande. É. Dá pra gente se conhecer dela. Thaís, boa sorte. Obrigada. Bom, deixa teu convite pro pessoal do Piauí, da TV Antena 10, que eles vão... Assistam, Vitória. Tenho certeza que vocês vão amar. A gente vai apresentar aí o universo das corridas de cavalo, que também é apaixonante. Tem muita aventura, muito romance, muitas emoções. Enfim. É isso. Valeu. Valeu, galera. Beijo. Já imaginou ganhar uma sala totalmente nova pra receber sua família e os amigos e mais uma festa no valor total de 20 mil reais? Já pode parar de imaginar. A Primou está lançando a promoção Nossa Casa Nossa Festa. A promoção que vai deixar a sua casa ainda mais gostosa. pra você receber quem você gosta. Para participar é fácil. Compre qualquer produto Primou e acesse primou.com.br e faça o seu cadastro ou ligue no 0800 727 5544. Comprando a margarina Primou você ganha dois números da sorte, dobrando suas chances de ganhar. Não se esqueça de guardar as embalagens escritas. Promoção Nossa Casa Nossa Festa de Primou. Não deixe de participar e comece a torcer. Bom, eu consegui aqui rapidinho com o nosso amigo Guivelder. 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 Tá tudo bem? Todo mundo se confunde. Normal. Dani está aqui com a gente, o diretor, hoje está dirigindo, Dani é a novela é isso mesmo? A novela tem essa pegada, a novela diria que é um novelaço. Todo mundo fala, todo mundo usa, a maioria das pessoas usou esse termo de eletrizante, 800 por hora. Eletrizante porque todos os capítulos a gente recebe e fala, bom, a gente não consegue parar de ler. A gente recebe, começa a ler e já quer ler o próximo E quer ler o que os ganhos Já quer botar a prática, já quer cair dentro das terras do estúdio Porque a gente pega pra ler e a gente fala Caramba, o que vem por aí? Eu preciso saber, eu quero ler, me dá mais e tal Porque o texto tá extremamente bacana, assim É uma trama de mão cheia Em termos de direção, o que as pessoas podem esperar? A gente tá inovando em muita coisa, né? Primeiro porque só o que a gente vai estar gravando Em relação aos cavalos, a maneira como a gente vai gravar Que é outra coisa que eu não vou revelar muito aqui Mas em função de corridas, de preparação, no aras Tudo isso tem uma pegada diferente aqui pra gente, né? E vários outros núcleos também que a gente tem em externo, em estúdio Que a gente tá abrindo uma mão aqui de direção que é muito original Uma cena como essa, que exige tanto de elenco Trabalha no tempo do elenco É, a gente tem um tempo do elenco A gente, você que é um belo ator, você sabe disso A gente trabalha pro ator Num tipo de sequência como essa, é o tempo do ator É, eu tava vendo aqui agora, você Se não, não, não para Alguém já ia apilhando no estúdio pro gravando Não tem, é, o pessoal aqui que tem uma sensibilidade Todo mundo aqui Marquinhos comigo aqui O diretor tá aqui comigo, sem dúvida O seu homem do dedo que coloca a imagem no ar Marquinhos sabe tudo Sabe que é uma maravilha Marquinhos, realmente uma trama fortíssima, né? Maravilhosa, gente Olha, não perca, novela, novelão Novelão, beleza, vocês vão gostar Bacana, mas eu vi que vocês deram o time do elenco É, a gente dá o time do elenco porque uma sequência como essa O ator em primeiríssimo lugar Entendi E grandes atores como esse aqui só nos dão prazer Se olhar a graça e PCI, o Bruninho Ferrari ali Você dá o tempo que for porque sabe que vem maravilha adiante Que bom, Dani Legal, Bruninho Muita sorte Muito obrigado Cara, a novela, pelo que eu vi agora, que tá linda Eu tô chocado com o que eu tô vendo É, é o material Material artístico muito E uma coisa que eu acho que é o que imprime aqui Que é esse tesão que vocês estão querendo fazer a obra É, a gente tá muito animado, cara A gente tá tão feliz com o que a gente tá recebendo Como eu tava falando ainda agora É tão estimulante um texto desse É tão raro, inclusive Que a gente vem trabalhar aqui todo dia Tão elétrico e tão energizado quanto o texto que nos chega Dani, vou te liberar aqui Que a gente ainda tem mais cena Eles ainda vão até nove da noite aqui A gente vai longe Confia com Vitória já já no ar, hein Valeu, gente, brigadão Beijo grande Beijo Valeu, galera E aqui ao meu lado, Edgar Miranda Diretor geral da novela Vitória Que bom, Ed, ter você aqui, cara Obrigado aí pra mim Ed, quando você vem de um sucesso como Ribeirão O que te motiva numa novela como Vitória? Cara, a novela como Vitória A novela tem uma série de Assim, elementos Que não tô sendo nem cabotino Nem tô fazendo aqui uma Vamos dourar a pílula Não, tem uma série de elementos inéditos Coisa que nunca foi feita Na história da teledramaturgia Primeiro, uma novela Que a gente trata do mundo De Do cavalo Mas não o cavalo Tem um signo esse cavalo Não, é um cavalo Que a gente tem três cavalos Que são Cavalos que são personagens Né A gente tem a Vitória Que é a protagonista A protagonista, praticamente A gente tem o Gregory II E tem o Filho do Vento Três cavalos que interagem Que namoram Que se admiram Que disputam Né Provas E tem toda uma relação entre eles A gente tem esse Que bicho tem personalidade? Tem pra caramba E a gente tem esse mundo Da prova Do PSI Do Tuf Coisa que nunca foi explorada Dessa maneira Da gente chegar E o Tuf E tá em primeiro plano Tiveram outras novelas Que já teve O Tuf tá lá O cara que perde tudo Que sempre tem E o que é na verdade Uma mentira Nunca teve o lado do Tuf Como assim Cara Que eu que tive lá gravando O Grande Prêmio Brasil O Tuf como o Maracanã Que é aquela coisa Que você leva o teu filho E você vai lá Torce Se emociona Chora Cara Que é um esporte lindo Maravilhoso Pô Ed Que bom Eu tô Tô muito feliz Tenho visto Meus amigos Que tão no elenco Falando Você vai vendo Ela comprando pela internet Por uma série de Coisas Suas páginas pessoais E as pessoas Elas tão Estão com tesão Cara De fazer a obra Assim Não Tá muito bacana Isso eu acho Que é um mérito De quem coordena isso Que é teu Da Cristiane Enfim E tá dando Aquele comichão Do tipo O que vem por aí Não cara Vai Se Deus quiser Ele quer Vai ser um baita sucesso A gente teve um trabalho De pré Muito bacana Um trabalho com um ator Que a gente nunca Tinha tido tempo antes Que foi Pô Descobri um livrinho Fazendo especial No ano passado Chamado Do Harold Guss Que falou Como parar de atuar Parece uma coisa Meio louca Agora esse livro Cara Assim Ali tá Ele liberta o ator Ele liberta o ator De uma maneira muito simples Uma leitura muito simples Muito direta O cara ali Pô Entrega Todo o truque Não vai O cara não chega Não começa Não tem nenhuma Nada rebuscado Rebuscado e sofrido O cara tá ali É isso E com depoimento De só Tá lá Glenn Close Tá lá o Kevin Klein Uma turma fera Fazendo É engraçado Que me indicaram Eles me indicaram Não sei se é esse livro Específico Numa época Que eu brigava Que eu achava Que o ator tinha que ter Uma intensidade Não sei o que Uma atriz de São Paulo Virou pra mim E falou assim Ei cara A vida já é sofrida Não faz o teu trabalho Não E aquilo me bateu Tão errado Eu fiquei meio indignado De ouvir Que como não O ator E realmente A gente começa A se libertar A partir do momento Que você Se despe dessas amarras Que te deixam canastra É não Que que é isso O Al Patino Naquele filme Do Ricardo III Que ele faz Aquele ensaio Ele fala Gente A história toda Seja teatro Televisão Cinema Vem aonde Vem do to play Que é brincar To play É isso E você fez isso Cara Já tá aí Você tem que estar à vontade Ali Se vira um problema Pra você Você tem que chegar E pô cara Eu vou chegar ali Vou ter que me rasgar Em tira Pô já virou um problema Vou levar aquilo pra casa Chegar com aquela coisa Com aquele banco Com aquela carga Pô né Não vale a pena Ed Muita sorte aí Vitória Obrigado É muito bom Valeu Valeu Então aí Vitória Na tela da Record Falou Valeu Obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma